Aô meu parceiro, já dizia o velho ditado, pra toda botina velha tem um pé cansado, hein? Então chora, Gaitê! Segura, Gaitê! Essa aí vai pra toda cronomada presente aqui! Esse caso ainda vai dar rolo Preste atenção pra você ver O homem já não para em casa De longe se arrasta pra poder beber A esposa já não aguentando Ver todo mundo comentar Partiu pra cima da cachaça Entrou na manguace e foi morar num bar Tem jeito não, se a paixão é verdadeira Um vivendo para o outro de pó e a semana inteira Tem jeito não, e essa história é exemplar Eu já aprendi com ela que toda botina velha tem um pé pra encaixar Se viria no cabra sem vergonha Bebeu até não se aguentar Voltou já era madrugada E lá na calçada resolveu deitar Maria mulher companheira Vendo o marido nesse estado Voltou depressa pro boteco Comprou mais um treco pra dar pro coitado Tem jeito não, se a paixão é verdadeira Um vivendo para o outro de pó e a semana inteira Tem jeito não, e essa história é exemplar Eu já aprendi com ela que toda botina velha tem um pé pra encaixar E a mãozinha lá em cima, vai lá Eu já falei pro civirino Deixar de lado essa cachaça Vai dar um jeito nessa vida Larga dessa pinga que só traz ressaca Ele me respondeu assim Jamais eu vou poder largar Maria logo arranja outro Que não beba pouco pra cuidar do bar Tem jeito não, se a paixão é verdadeira Um vivendo para o outro de pó e a semana inteira Tem jeito não, e essa história é exemplar Eu já aprendi com ela que toda botina velha tem um pé pra encaixar Tem jeito não, se a paixão é verdadeira Um vivendo para o outro de pó e a semana inteira Tem jeito não, e essa história é exemplar Eu já aprendi com ela que toda botina velha tem um pé pra encaixar Eu já aprendi com ela Que toda botina velha tem um pé pra encaixar